TV Senado, nós vamos agora ver aquela reportagem sobre as medidas provisórias. O ano legislativo já começa com a pauta trancada por elas. Ao todo, são 23 MPs que foram editadas nos últimos dias do governo Lula e algumas recentemente pela presidente Dilma Rousseff. No Congresso, o ano começa com 23 medidas provisórias na pauta. Na Câmara, 9 MPs bloqueiam as votações. O Senado também está com a pauta trancada pela MP 501, que incentiva as exportações brasileiras prejudicadas pela valorização do real. Você cria uma dificuldade porque para o plenário do Senado e da Câmara. Você impede que um conjunto de outras medidas que vêm sendo discutidas em vendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, elas ficam obrigatoriamente suspensas. E isso é evidentemente o que cria um embaraço para o Congresso Nacional. Não diria eu em trave. Eu diria que nós começamos com muito trabalho. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai dar a resposta que a população precisa com relação à análise de todas essas MPs e também aos projetos que vão iniciar nessa casa. Das 23 MPs, 21 foram editadas no fim do governo Lula. Ele foi o presidente que mais editou medidas provisórias. Nos oito anos de mandato, foram 419. Em média, uma por semana. As coisas devem ser feitas por negociação. E não com essa imposição do poder executivo, dessa preponderância do poder executivo em relação ao poder legislativo. O poder legislativo recebe e isso desvaloriza aos olhos da opinião pública. Porque as pessoas acham que o presidente pode tudo. É só mandar uma medida provisória e resolve tudo. Então o Congresso Nacional fica no papel secundário. O poder executivo pode editar medidas provisórias em situações urgentes, como desastres e calamidades públicas. É o caso da MP que destina 780 milhões de reais para as áreas atingidas pelas chuvas. A primeira do governo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff também liberou por MP 400 milhões de reais para ajudar empresas de municípios atingidos pelas chuvas na região serrana do Rio. E a nova presidente já prepara a terceira MP de seu governo, anunciada pelo ministro da Fazenda Guido Mântega, que deve aumentar o salário mínimo para 545 reais. O último reajuste para 540 reais em janeiro também foi por medida provisória. Na medida em que o poder executivo define com base nos seus critérios técnicos quanto é o salário mínimo e envia isso por meio de medida provisória, está tendo um prejuízo tanto para o Congresso quanto para a sociedade.